Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí, ó, Festival União RGS E é o seguinte, já começou os pipa, os relo, já tem os mano lá, ó Nós vamos ficar aqui, o vento tá de lateral hoje, bora gravar ali os pipa dos caras ali, ó Tem uns pipão, hein, os caras trouxeram uns pipão, mano, só pipão Tá tendo um festival lá em Dayatuba também hoje Queria ter ido, mas como nós temos nosso festival aqui, e também pra mim não ia dar hoje Mas bora pro relo que ainda ficou bastante gente aí, vai ter bastante relo Vou tentar mostrar pra vocês aí, como o relo é muito longe, vou virar aqui pra vocês verem O vento tá assim, ó, no sentido cidade, não tá reto Geralmente nós ficamos lá embaixo, ó Mas hoje nós decidimos ficar daqui Aí, ó Começa a subir os pipa Fica lá embaixo, lá já, ó É, rapaziada, as naves, ó Você é louco, ó Salão Raiz? Aí, é eu É, você? É o que faço aí as pipa aí Aí, rapaziada Da hora O autor da obra aí Bom dia aí, pessoal Tem Instagram? Não, não tenho Não tem Instagram? Não Não Aí, ó Se liga, rapaziada Top, hein? Só na veira Vários, ó Esse menino tá bem equipado, hein? Se liga só Ó Só bambu, bambu e será o passado Bora pro relo Ó Ó, rapaziada Se liga só Quem veio soltar Não é possível Eu vou gravar, mano Porque esse daqui Ó E ó a nave Que ele vai colocar no alto Só que não vai colocar Muita rabiola Que ele gosta de soltar pipa Pensa Ó Os menininhos Preparando o serozinho A rua tá calma, hein? A rua tá calma A rua tá cheia E o meu tá no alto, rapaziada Mas tá com uma força E tá pra cima do morro Lá que não dá nem pra ver Ó É, rapaziada Pipa demais, hein? Pipa demais, mano Ó E o negão chorando Pimgindo pra baixar o pipa dele Aí, rapaziada A minha Rapaziada A Rio Grande tá Como? Pipa demais, hein? Pipa demais O vento agora virou Dá certo Ainda tem bastante pipa no alto O Vinicius tá lá Atrás lá, ó Descendo Inverte, Vinicius Ó O Vinicius é do lado do poste aí, ó Ele vai entrar pegar o cruz, ó Ixi, estourou a linha dele Não descarrega não Não catou, não catou Aí, ó Os meninos é diferenciado Olha só Não descarrega não Não descarrega não Não descarrega não Deixa eu pôr o mal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.